Olá, bom dia! Bom dia, segundo ano enfermagem, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de semiologia e semiotécnica e a nossa aula de hoje é sobre punção venosa. Pessoal, punção venosa é uma espécie de criação de um acesso venoso periférico que tem como objetivo administrar alguma solução, né? Alguma droga, algum medicamento diretamente na corrente sanguínea. Por quê? Porque quando esse medicamento entra na corrente sanguínea, ele possui uma ação imediata. Então, existe alguns profissionais que podem manipular a punção venosa periférica, como, por exemplo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos. Já o acesso venoso central, que é um pouquinho diferente aí da punção venosa periférica, né? Só pode ser puncionado, pessoal, pelo médico, certo? Então, é bom a gente saber essa diferença. Então, quando a gente fala de punção venosa periférica, a gente tem que lembrar também que existem algumas vantagens e algumas desvantagens. Pessoal, as vantagens é que, através da punção venosa, vai ocorrer uma absorção rápida dos medicamentos, né? E observar também que existe um volume maior de medicamento a ser administrado. Isso é uma vantagem. Administração também de substâncias que poderiam ser irritantes, por exemplo, por outras vias, né? Alguma substância que pode ser irritante pela via oral, né? Por qualquer outra via. Possibilidade de administrar medicamento em pacientes impossibilitados de deglutir. Então, aquele paciente que tem aquela dificuldade, né? De estar deglutindo. É uma solução também aplicar em do venoso. E aí, nós temos algumas desvantagens também, como, por exemplo, a sudorese, tontura, palidez, agitação, por exemplo, em crianças, né? Que, às vezes, é bem difícil a gente conseguir realizar esse procedimento. Tremores, cianose, ansiedade. Todos esses são fatores aí de desvantagens. Então, existem alguns critérios de escolha do local que vai ser realizada a punção. A condição da veia, tá? É muito importante que a gente consiga avaliar como é que está essa veia. Essa veia está anormal? Essa veia está estourada? Então, é muito importante que, antes de realizar o procedimento, a gente observe como está a veia, tá? Ver o tipo de medicamento a ser infundido. Qual é o medicamento? É o medicamento mais oleoso? É o medicamento que não seja oleoso? Duração da terapia. Quanto tempo esse paciente vai ficar tomando medicação, né? Por quanto tempo? Idade e tamanho do paciente. Isso é muito importante para a gente conseguir definir os dispositivos que a gente vai estar utilizando. E história médica, né? Anterior e atual, né? Por exemplo, a gente pode perguntar também se ele tem alguma alergia anteriormente, né? Se ele já teve ou se atualmente ele tem alguma alergia. Habilidade de quem vai realizar a função, tá? Então, tem pessoas que têm mais habilidades, né? Até pela experiência. E outras não, tá? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, tá certo? Na escolha do local. Então, o primeiro ponto que seja o mais importante, né? Em relação ao procedimento é a escolha do local, né? A escolha dessa via de acesso. Então, primeiro a gente tem que conhecer a anatomia e relembrar aqui alguns pontos, tá? As veias, elas estão localizadas principalmente na região da mão, na região do dorso. Que é o local aí de preferência para os catéteres mais calibrosos, né? O catéter que a gente vai estar utilizando para administrar a medicação. Então, pessoal, nós temos aqui a veia basílica, tá? Veia basílica é exatamente essa aqui, ó. Que eu tô marcando. E ela se ramifica aí para as nossas falanges. Nós temos a veia cefálica, tá? Tá aqui mais embaixo, ó. Do outro lado. Do lado do osso do rádio. Então, a veia cefálica, ela continua aqui. E vai se ramificando também para as falanges. E nós temos as veias metacarpianas dorsais, tá? Quando eu falo de veias metacarpianas, eu vou falar de veias também do dorso da mão, ó. Todas essas veias aqui, tá certo? Então, a gente pode estar escolhendo qualquer uma dessas veias para estar realizando a pulsão. Então, geralmente, né? Geralmente, são as veias aí metacarpianas dorsais, ok? Essa figura mostra também aqui para vocês a veia basílica, que ela vem aqui, né? Pela região do punho. E ela vai se ramificando, certo? Vai se ramificando em veias metacarpianas dorsais. E eu tenho a veia cefálica, que é do lado do osso do rádio. Que também ela vai se ramificando até chegar nas nossas falanges, né? Nos nossos dedos. Então, toda essa região aqui da nossa mão, dorso, nós podemos estar fazendo a função venosa periférica. Então, além desse local que eu falei para vocês, das veias metacarpianas, né? Veia cefálica, veia basílica. Eu posso estar utilizando também as veias do nosso braço, nosso antebraço também, certo? Então, nessa figura aqui, eu consigo visualizar a veia cefálica mediana, tá? Eu consigo ver ela. Aqui, ó. Veia cefálica mediana, certo? Então, ela pode ser utilizada aí próximo à fossa anticubital, né? Fossa próxima à região do cotovelo. Mais em cima, eu tenho a veia basílica também. Então, eu posso também estar utilizando. Ou a veia cefálica acessória, ok? Veia cefálica acessória. E a veia mediana, tá, gente? A mediana fica bem no meio das outras veias. Então, eu posso estar utilizando todas essas. Também para realizar a função. Geralmente, é aquela pessoa que fica paradinha, né? Que não vai ficar se mexendo. Porque essa é a região de movimento, né? Região do cotovelo é a região de movimento. Então, ela não é tão indicada em crianças, por exemplo. A criança, ela se mexe muito. Então, pessoal, eu posso estar utilizando também as veias do nosso pé. Do dorso do pé. Quando o paciente não consegue ter nenhum tipo de acesso. Tanto na região da mão, quanto do antebraço. Nós vamos estar escolhendo outras vias, tá? É uma via aí de última escolha, tá bom? Porque é um pouquinho desconfortável, tá? Então, a gente escolhe aí os membros inferiores. Então, nós vamos ter a veia safena magna, tá? A veia safena magna, ela passa exatamente aqui, ó. No dedão do pé, certo? E ela se ramifica até a falange. E aí, pessoal, eu posso estar escolhendo outras veias, né? Do plexo dorsal, ou seja, do dorso do pé. Então, eu posso estar escolhendo outras aqui, ó. Também para poder funcionar. Ok? Pessoal, como eu falei, os membros inferiores é somente se necessário, tá? Por quê? Porque já teve alguns estudos que mostrou que essa via é um risco de embolia, né? Risco de flebite. Então, não é muito indicado. Também não é tão indicado em crianças, né? Porque se a criança caminhar, né? Se estiver caminhando, vai sair o acesso, certo? Então, não é tão indicado por conta disso. Mas, como eu falei, ela pode ser utilizada em último caso. Quando todas as outras vias, todos os outros locais de escolha não forem acessíveis. Então, nós vamos estar utilizando também alguns dispositivos para punção, né? Um dos principais que a gente utiliza é o famoso garrote, ou chamada de tourniquete, certo? Pessoal, o garrote é como se fosse uma espécie de cinto flexível, tá? Que vai fazer com que esse sangue venoso, ele fique retido. Como ele vai ficar retido, vai causar um engurgitamento da veia. Ou seja, a veia, ela vai saltar. Tudo isso para poder facilitar a visualização no momento de realizar a punção. Então, eu coloco exatamente na região anterior que eu quero realizar a punção, tá? Então, eu posso posicionar aí o garrote, tá? Para que realmente cause esse engurgitamento da veia. Então, eu tenho um garrote aí de plástico, de todo tipo, né? Então, eu posso estar utilizando aí eles. Então, nós temos aqui alguns dispositivos para punção. Nós temos os catéteres agulhados, tá? Essa foto aí mostra um catéter, chamado aí de scalpe ou borboleta, tá? Ele só pode ser utilizado, pessoal, e deve ser utilizado para administração imediata de medicação. Onde não há necessidade de se manter o acesso no paciente por muito tempo. Então, naquele paciente, por exemplo, que está sentindo uma dor. E o médico passou aí uma antipirona, um buscopan. Passou algum medicamento que ele vai ficar tomando aí cerca de duas horas, cerca de três horas, né? Diluído no soro, por exemplo. Então, algo mais rápido, tá? E lembrando que o scalpe, ele pode ser usado em até 24 horas, tá certo? Então, não tem necessidade de usar aí o scalpe por muito tempo. Então, isso aí é uma vantagem dele também. Então, ainda falando do scalpe, que também é chamado de borboleta, é chamado de catéter agulhado. Nós temos diversas cores, tá? Nós temos o lilás, o azul, o verde, o preto e o laranja, certo? Quando eu quero ter um acesso nas vezes de pequeno calibre, eu vou usar o quê? Vou usar o laranja e vou usar o preto. Se eu quero as vezes de médio calibre, eu vou usar ele de cor azulzinha, de cor verde. Geralmente, o verde é o mais comum que a gente encontra no serviço de saúde. Veio de grande calibre, né? Eu posso usar ele ou branquinho, ok? Ou cinza, né? Considerado. Então, nós temos aqui as partes dele, né? Nós vamos ter a agulha, que é acoplada diretamente ao scalpe. Eu vou ter as asas de empunhadura. Essas asas aqui vão me ajudar a realizar o acesso, tá? Porque a partir delas que eu vou segurar por aqui, eu vou ter um protetor do tubo, tá? O tubo é essa arte de plástico onde vai passar todo esse sangue na hora que a gente for funcionar, ok? E aí, pessoal, eu tenho um adaptador na ponta, né? E o lure com tampa, tá certo? Então, eu tenho toda essa região aqui. Então, ainda falando sobre o scalpe, a gente tem que ver que o scalpe, ele tem as cores, como eu tinha falado pra vocês. Porém, ele tem um número, tá? E quanto menor o número dele, maior é o calibre da agulha, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 19, que é o catetezinho de cor branca, tá? Se eu observar, eu vejo que o lúmen da agulha, ela é maior do que todos os outros, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar que o menor número do scalpe é o maior em calibre de agulha, ok? Então, vai aqui do menor para o maior, ok? Pessoal, quando a gente fala aí de calibre de scalpe, a gente tem que ver essa numeração como eu falei, né? Então, por exemplo, o scalpe 19, que é esse branquinho aqui que a gente viu, tá? Ele é muito indicado em veias de grande calibre, que pode ser utilizado também em adolescente, adulto, idoso, tá? Ele não provoca dilatação da veia e ele é muito utilizado em infusões de medicamento de grande dosagem, tá? Então, se eu quero um grande volume, uma grande dosagem, eu posso estar utilizando ele. Lembrando também que ele serve para coleta de sangue, tá? E aí, pessoal, eu tenho o 21 e o 23, que também é bem utilizado, tá? É utilizado em veias de médio calibre, também pode ser utilizado em adolescente, adulto e idoso. E usado aí, como eu tinha falado, né? Para infusões de medicamento de grande e média dosagem, tá? Então, eu posso fazer em bolos, pode fazer uma coleta de sangue também. Então, eu posso estar utilizando esses. Já o 25, que é o laranja, e o 27, ele é indicado para veias de pequeno calibre, tá? O 25 é esse aqui, ó, o laranjinha e o cinza, ok? Então, eu posso estar utilizando, principalmente em crianças e neonatos. Ele não provoca dilatação da veia e ele é utilizado também em fusões de medicamento em bolos de baixa dosagem. E aí, pessoal, lembrando que o scalp, ele possui uma contraindicação, né? Ou seja, ele nunca deve ser usado com solução irritante, tá? Tem essa contraindicação. E a desvantagem também dele é dele não ser flexível, né? Ele ser realmente duro, não ser flexível e pode chegar até mesmo a machucar, né? É lesionar o membro que foi puncionado. Principalmente quando o paciente, ele dobra, né? Por exemplo, na fossa anticubital, no local onde está o cotovelo. Então, se ele dobrar ali, vai machucar com certeza. Porque ele não é flexível, diferente de algum outro dispositivo. Então, além do scalp que a gente conversou, nós temos aí o cateter periférico, tá? O cateter periférico, ele é mais flexível, tá, gente? Então, ele vai proporcionar aí um conforto e segurança ao paciente. Tanto para o profissional, né? Que está fazendo o procedimento, como para os pacientes. Lembrando que eles são recomendados, principalmente em casos de medicação prolongada. Então, é aquele paciente que deu entrada na emergência, vai ficar internado, tipo, por 2, 3, 4 dias. E aí, pessoal, a gente vai utilizar o cateter mesmo, tá bom? Porque ele tem menor risco de lesão, tá? A agulha dele é confeccionada em aço inox também, tá? Então, tem a finalidade de perfurar a pele até chegar ao acesso venoso. Preservando a integridade do cilindro dele, né? Evitando que ele se dobre, que se quebre até chegar no vaso. Então, ele tem uma partezinha que é de plástico, que vai ficar dentro da veia. Então, isso vai gerar mais flexibilidade, não vai doer tanto, ok? E aí, nós temos os calibres também, nós temos as numerações. Então, pessoal, nós temos aqui o cateter periférico, como eu tinha falado, né? Mais flexível. Que ele pode ser chamado de abocate ou de gel, certo? Pessoal, como eu tinha falado, em uma das extremidades, ele possui um conector, né? Um lúer, onde a gente observa um retorno sanguíneo. E promove a conexão com a seringa, com o equipo, né? Com a multivias, pra que se inicie a infusão. Então, por exemplo, eu vou colocar aquele paciente no soro. Aquele paciente vai tomar soro por um determinado tempo. E é no soro que eu vou conseguir fazer algumas medicações, né? Então, eu vou escolher aqui o dispositivo de abocate. Eu vou estar utilizando ele, certo? Ele pode ser usado em até 72 horas. Então, ele tem um tempo maior de permanência dentro da veia, tá? Fora que, como eu falei, a vantagem dele é que ele não dói. É mais flexível, tá? E a pessoa consegue se mexer, né? Com ele. Então, ele tem a vantagem, gente, de... Onde a gente vai perceber um retorno sanguíneo quando a gente coloca ele, tá? E aí, a gente conecta aqui... A conecta nessa base, a gente conecta o equipo do soro, né? O equipo multivias, as seringas, se for o caso, né? Qualquer tipo aí de medicação pra gente iniciar a infusão. Então, eu tenho aqui as partes que vai compor esse dispositivo do cateter, né? O geocoabocate. Então, eu vou ter o cateter, que é exatamente isso aqui, ó, tá? Eu vou ter uma agulha pré-lubrificada, uma agulha onde a gente vai colocar dentro da veia pra ter o acesso primeiro. Eu vou ter um filtro. É nesse filtro que eu vou observar aqui o retorno do sangue, tá? Se o sangue está retornando dentro desse filtro, é porque realmente a agulha está dentro da veia. Eu vou ter uma cápsula que na hora de funcionar, a partir do momento que eu vejo o sangue retornando no filtro, eu vou estar retirando essa cápsula também, deixando só a arte de plástico dentro da veia. E eu vou ter essa tampa também pra poder proteger, tá? Então, assim como no scalp, eu vou ter também no cateter os calibres, certo? Então, eu vou ter numeração também. Então, por exemplo, é o número 18, tá? O 18, ele é muito indicado em criança, adolescente, adulto também. Serve para a maioria das funções venosas de sangue, tá? Então, ele é bem utilizado também. O número 20, né? Ele é ideal pra bebê, pra criança, adolescente, em especial os idosos. Ele é mais fácil de inserir uma veia pequena e frágil. E ele possui uma velocidade de infusão de medicação menor, né? Até mesmo por questão do calibre. Já, por exemplo, o 22 e o 24, né? Ele é muito indicado em recém-nascido, né? Crianças, adolescentes, adultos, tá? Por quê? Porque ele possui uma velocidade de infusão menor. Então, o que é que isso significa? Quanto menor o calibre da agulha, menor será a infusão a ser administrada. Quanto maior o calibre da agulha, maior será a infusão a ser administrada. Então, isso vai ser avaliado pelo técnico de enfermagem. Na hora que ele for avaliar se é uma criança, se é um bebê, né? Se é um adulto que tem a pele mais grossa, né? Se é um idoso que tem uma pele mais fina. Então, vai depender muito do paciente. Então, pessoal, existem algumas situações, né? Que a gente deve observar pra evitar realizar a punção venosa, né? Por exemplo, veias com infiltração ou uma área que tem flebite, né? Veias esclerosadas, trombosadas, braço com edema, braço inchado ou com presença de infecção, coágulo sanguíneo, ruptura de pele, braço do lado da mastectomia, tá? Então, são situações onde a gente deve evitar realizar a punção venosa. Então, pessoal, a administração de medicação endovenosa, né? A gente deve prestar muita atenção quanto ao tipo de equipo a ser utilizado, né? De acordo com a prescrição médica. Vai depender muito da dosagem a ser infundida e do tempo de administração, né? Então, nós temos aí os equipos de infusão endovenosa. Nós temos o macrogotas, tá? E nós temos o microgotas. Lembrando, pessoal, que o macrogotas, né? É um formato mais grosseiro, maior, onde a gente quer ter infusão muito mais rápida. Já o equipo de microgotas, tá? Ele é muito utilizado na UTI neonatal, né? UTI pediátrica. Por quê? Porque as dosagens e as vazões precisam ser mais controladas, né? E ele também é muito utilizado aí em medicamentos quimioterápicos, tá certo? Então, se a gente quer uma estrutura menor, mais fina, que vai dar um gotejamento bom, né? Um gotejamento gradativo, eu posso estar escolhendo microgotas. Então, pessoal, eu coloquei essa figura para vocês conhecerem o que é um equipo, tá? Então, se eu quero colocar aquele paciente no soro, pode ser aí o cloreto de potássio, o ringue com lactato, que são os tipos de soros disponíveis, tá? Então, eu posso estar utilizando e devo utilizar o equipo para que realmente essa infusão aconteça. Então, eu tenho aqui uma tampa protetora, tá certo? Eu vou ter, dentro dessa tampa, eu vou ter uma ponta perfurante, né? Onde eu vou perfurar a região do soro, certo? Nessa outra região aqui, eu tenho a entrada de ar com filtro. Eu vou ter uma câmera de gotejamento, onde eu vou conseguir visualizar as gotas caindo nesse local, certo? Eu vou ter um filtro de partículas, mais embaixo, e eu vou ter um tubo flexível de plástico também. Todo esse tubo aqui é onde vai passar a medicação, passar sangue, né? Passar o soro, certo? Eu vou ter também um injetor lateral, tá? Esse injetor lateral aqui é utilizado justamente para poder administrar algumas medicações feitas em seringa, tá? Então, eu vou preparar aí a medicação e vou aplicar aqui nesse local, tá? Eu vou ter um outro conector, tá? Esse conector vai ser conectado, por exemplo, ao cateter, tá? Qualquer tipo de cateter, ele pode ser utilizado, tá? Mas, geralmente, é o cateter, o gelco, tá? E eu vou ter um controlador de fluxo, tá? Onde eu consigo controlar aqui o gotejamento também. Então, pessoal, quando a gente vai realizar um acesso venoso periférico, a gente tem que deixar o material todo preparado, né? Isso aí é uma atribuição da equipe de enfermagem, principalmente do técnico de enfermagem que vai realizar esse procedimento. Então, primeiro ponto, eu tenho que ter um esparadrapo, tá? Ele é muito utilizado no serviço de saúde. Porém, pessoal, o esparadrapo, ele é um pouco mais agressivo, né? Então, ele não é tão indicado para utilizar, por exemplo, em recém-nascido, naquele idoso que tem a pele mais fina, né? Porque pode aí machucar. Então, a gente tem o micropore, tá? Então, o micropore, ele é bem utilizado nesses casos. E eu vou ter também um filme transparente, né? Como vocês estão vendo aqui nessa primeira figura, ó. Um filme transparente que eu vou colocar para poder fixar o acesso. Então, eu preciso fixar esse acesso para que realmente ele fique paradinho dentro da veia. Porque se ele sair, pessoal, a gente vai perder essa veia, tá certo? Nessa outra figura aqui embaixo, a gente vê também um filme transparente, ó. É bem difícil a gente encontrar no serviço de saúde, né? Ele é mais utilizado em catéter venoso central. Mas a gente encontra muito aí os paradrapos e o micropore para poder fixar. Então, pessoal, eu vou ter um material para punção, tá? Que eu vou estar utilizando, como eu falei para vocês. Eu vou ter uma cuborrim, onde eu vou estar pegando todo esse material e colocando na cuborrim. Eu vou ter que ter um garrote, gente, tá? Isso aqui é fundamental ter esse garrote no serviço de saúde. Bola de algodão, na hora que eu quiser retirar, por exemplo, o acesso, né? Eu vou estar utilizando aqui para poder estancar o algodão. O álcool a 70% para fazer a antissepsia. O dispositivo venoso apropriado, que aí pode ser o que? Pode ser o scalp ou o gelco. Utilizo também o esparadrapo, como eu falei para vocês, né? Esparadrapo ou micropore, que é ele que vai fixar a punção venosa periférica. E aí eu vou estar utilizando as luvas de procedimento, tá certo? O equipo de soro, no caso, suporte do soro e seringa. Então, primeiro ponto, eu vou preparar todo esse material, vou deixar ele disponível para poder realizar o procedimento. Segundo ponto, gente, é higienizar as mãos, tá? Sempre a gente deve criar esse hábito de higienizar as mãos antes e depois do procedimento, tá? Depois disso, a gente vai calçar as luvas de procedimento. É muito importante que a gente utilize luvas, pessoal, para poder a gente realmente conseguir ter esse acesso. Às vezes, pode acontecer do profissional, ele tem uma certa dificuldade, porque a luva, ela tira a nossa palpação, né? A nossa sensibilidade. Mas, às vezes, é aquele profissional que está mais acostumado, ele consegue utilizar as luvas. E é orientado, né? Para risco de qualquer acidente. Orientar o paciente sobre a necessidade do procedimento. Então, por exemplo, você chega e dá um bom dia, boa tarde, boa noite, você orienta e dizia, fulano, eu vou estar realizando aqui um acesso em você, tá? Explicar o procedimento. Lembrar de posicionar o paciente, tá? Então, manter ele sentado ou deitado com o membro a ser funcionado apoiado, tá? Geralmente, é uma cadeira, né? Onde a gente tem essa cadeira, tem um braço. E aí, a gente coloca aí o membro, né? No caso, o dorso da mão ou na região da fossa anticubital, né? Então, a gente vai posicionar aí para que realmente consiga fazer o acesso. Após esses passos, eu vou escolher o local de acesso, tá? Que pode ser aí no antebraço, que pode ser tanto no dorso da mão, nas veias cefálicas que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai colocar áreas postas, né? Verificar as condições das veias. Então, a gente observa como é que tá. Tá uma veia estourada? Tá uma veia adequada, né? Eu tô conseguindo visualizar. Então, a gente vai colocar o garrote, tá? No caso aqui, por exemplo, se eu vou funcionar mais essa região da fossa anticubital, eu vou colocar o garrote aqui mais em cima, certo? Também. Se eu quero funcionar o dorso da mão, tá? Lá nas veias metacarpais, eu vou posicionar o garrote mais ou menos aqui nessa região do cune, certo? Então, colocar o garrote na veia a ser puncionada. Geralmente, o garrote fica de 10 a 15 centímetros acima do sítio de pulsão, ou seja, acima do local que eu vou querer puncionar. E a função do garrote principal é dilatar a veia, certo? Eu preciso que essa veia seja dilatada pra que realmente eu consiga visualizar. Então, a partir do momento que eu coloquei o garrote, eu vou localizar a veia. Então, eu vou palpando, vou inspecionando, observando, tá? A gente pode até pedir pro paciente abrir e fechar o pano várias vezes, né? Não sei se você já viu isso. Por quê? Porque isso promove o enchimento capilar. Então, isso facilita a gente conseguir palpar e inspecionar a veia. Então, ela vai ficar engurgitada. Então, o próximo passo, a partir do momento que eu coloquei o garrote, que eu tô inspecionando, palpando a veia, eu vou realizar agora um anticepsia sobre a área de punção, né? Então, você pode colocar aí um pouco de água, 70% no algodão, em movimentos circulares, do centro para as extremidades, tá? Ou também pode ser em sentido único, de baixo pra cima, tá? Em direção contrária do pelo, certo? Então, eu posso estar utilizando... Pessoal, tem uma literatura que diz que eu posso utilizar o álcool 70%, ou eu posso estar utilizando aí a clorexidina, que também é antisséptico. Porém, a clorexidina, ela é pouco usada nos hospitais, certo? Então, é mais utilizado mesmo o álcool a 70%, ok? E aí, pessoal, eu posso realizar movimentos, né? Movimentos de vai e vem durante 30 segundos para realizar essa anticepsia no sítio de punção. E aí, o próximo procedimento é tracionar a pele para baixo com o polegar. Então, eu vou segurar a região com a minha outra mão abaixo do local a ser puncionado. Então, depois eu vou introduzir o dispositivo, no caso aí, scalpe ou gelco, no ângulo de 15 graus aproximadamente, tá, gente? Então, a agulha deve estar com o bisel para cima, para poder facilitar. E aí, a gente vai abrir o cateter e observar, por exemplo, o refluxo sanguíneo no seu interior, tá? Então, a gente vai ver exatamente aqui, ó, o fluxo sanguíneo caindo. Se estiver caindo aqui, é sinal de que está na veia, tá? E aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de não ter refluxo de sangue. Esse sangue pode não chegar aí no cateter, certo? Ou porque o dispositivo está mal inserido, não está no local correto, ou ele está inserido no espaço extravascular, que não é o espaço de dentro da veia, né? Então, a gente vai ter, pessoal, que retirar, certo? A gente não pode demorar nem muito tempo. A gente vai remover o dispositivo e tentar fazer isso em outra veia, tá bom? Porém, quando a gente observa esse retorno do sangue, significa que está na veia, né? O gelco, por exemplo, ou o scalp. Então, eu vou soltar o garrote, certo? Eu vou fixar a agulha com o esparadrapo, tá? O esparadrapo, ele é mais grosso, né? Ele agride mais. Mas é o que a gente, às vezes, tem no serviço de saúde. Então, eu vou fixar o dispositivo em formato de gravata, tá? Como está mostrando aqui nessa figura, certo? E eu vou escrever o esparadrapo. A área, a data e a hora e o nome de quem realizou a função. Isso é muito importante a gente conseguir identificar, certo? Identificar quem foi que realizou o procedimento. Depois, eu vou descartar o material adequadamente. Então, eu vou estar utilizando aqui, ó, Descartex, porque é material perfuro cortante, tá? Lembrando disso. Não pode ser descartado em lixeira comum. Eu vou retirar as luvas, higienizar as mãos e registar o procedimento em prontuário, né? Colocar, realizei função venosa periférica, utilizando tal dispositivo no paciente, naquele horário, naquele momento. Então, pessoal, aqui, essa figura eu coloquei para vocês verem um exemplo, né? Da gente conseguir identificar o acesso. Isso é muito importante para a gente saber, né, gente? Quem foi que fez, o horário. Porque, como eu falei, esse dispositivo, dependendo de qual seja, ele tem um tempo de duração, né? Por exemplo, o escape, ele pode ser utilizado em até 24 horas. É algo mais rápido. Já o catete, não. É algo que fica ali fixo, tá certo? Então, colocar a data, o horário, o tipo de catete, a numeração, isso é muito importante, né? E quem foi que fez? Então, pessoal, existem alguns cuidados que são muito importantes em relação à condição, né? Lembrando que somente a equipe médica de enfermagem, ela pode manipular o acesso e fazer medicação, tá? Verificar se está bem fixado na pele. Então, a gente tem que fixar bem esse acesso para que ele não saia da veia, né? Então, no momento do banho, a gente pode proteger o acesso, né? Evitar que caia água, que mole. Então, a gente pode utilizar aí um plástico, né? Um sapo plástico. E sempre que for mexer no acesso, pessoal, sempre higienizar as mãos, tá? Porque o risco de infecção é muito alto. É um dispositivo que está ligado diretamente por via endovenosa. Então, qualquer risco nesse local de bactéria, de infecção, vai cair diretamente na corrente sanguínea do paciente. Então, eu coloquei aqui para vocês outros cuidados de enfermagem em relação à pulsão, né? Por exemplo, a frequência de avaliação no sítio de pulsão, né? Como é que a gente vai avaliar esse acesso? Por exemplo, paciente de qualquer idade, gente, né? Seja ele sedado ou com algum problema cognitivo, a gente deve avaliar de uma em uma hora ou de duas em duas horas. Avaliar como é que está, se está realmente dentro da veia, se tem alguma complicação. Pacientes pediátricos, avaliar no mínimo duas vezes no turno. E pacientes sem problemas visíveis, você pode avaliar uma vez no turno. Então, pessoal, por exemplo, se a gente vê que esse acesso, ele está com sinais de sujeira, de sangramento, certo? A gente tem que comunicar ao enfermeiro da unidade, tá bom? Para poder realizar a troca. Se houver vermelhidão, edema, a pele estiver quente, é sinal de infecção, de inflamação. Então, a gente deve fazer essa troca e comunicar também ao enfermeiro da unidade. Caso o paciente, né, sinta alguma dor durante essa infusão de alguma medicação, né? Ou mesmo em repouso, feche o registro do equipe. Então, não deixe essa medicação cair, né? A medicação é muito irritante. E solicita avaliação do médico. Então, pessoal, existem algumas complicações em relação à punção venosa. Uma delas, bem comum, é a flebite. Então, o que é a flebite? É a formação de um coágulo sanguíneo no interior de uma veia, tá? Então, fica aquele coágulo ali que vai impedir o fluxo de sangue. E aí, a gente vai ter vários sinais de inflamação, né? A gente vai observar o aumento da permeabilidade capilar, tá? Dor local, pele avermelhada, edema, endurecimento do local, pode ter hematoma, equimose também, certo? Dor. Então, tudo isso o paciente vai estar tendo, tá? E lembrando, pessoal, que a flebite, ela tem alguns tipos, né? A gente tem a flebite mecânica, por exemplo, que pode ser, por exemplo, o profissional utilizou um cateter grande em uma veia pequena, né? Então, pode causar essa complicação. Manipulação, fixações inadequadas, né? Que vai permitir a mobilização do cateter dentro da veia, que é o que a gente não quer. A gente quer que ele fique parado, né? Manipulação do cateter durante a infusão, por exemplo. E a gente pode ter também o acesso venoso em áreas de articulação, como na fossa anticubital, como eu falei pra vocês, né? Que é muito comum a movimentação. Eu vou ter também não só a flebite mecânica, mas a flebite química também. A química é devido, por exemplo, a uma infusão muito rápida daquele medicamento. Ou o medicamento, ele não foi diluído de forma adequada. Ou a gente tem uma solução muito irritante, tá? Então, por exemplo, quanto mais ácida for a solução endovenosa, maior o risco de flebite química, certo? E eu vou ter também a flebite bacteriana, né? Que é associado aí às infecções, tá certo? Então, por exemplo, os grandes fatores que vão contribuir pra essa infecção é a falha na técnica. Então, é aquele paciente que não tem a sepsia correta, aquele profissional que não realiza a higienização das mãos, né? Então, tudo isso vai interferir, certo? E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma noção dos principais dispositivos utilizados, né? Que é o scalp e o gelco. Eu vou deixar também outros vídeos práticos pra que vocês vejam como é o procedimento, tá certo? Então, não deixem de estar assistindo. Bons estudos e ótima semana a todos!